E ae pessoas, beleza? Como vão? Começam a mais um vídeo de Neogeneres aqui, né? Chegou o novo gacha de SG, com novos itens lá do concerto da Naderi, então vamos dar umas agachadas aqui, né? Também tem nenhum vídeo do Dark Falls depois, né? Então vamos ver aqui, não sei qual eu vou postar antes, né? Mas enfim, fora da free aqui já, né? Vou mudar aqui, né? Não sei porque esse bagulho dropou todos os frames possíveis, mas ok. Ué, eu queria isso aqui, já veio, mano? Será que eu continuo fazendo isso aqui? Já veio o que eu queria, caralho. E nem por que mais, né? Tá, vamos lá, já tem que contar as coisas que eu quero, né? Vamos embora lá. Menos 500 SG, hein? Bora. Espera, eu vou para o outro lugar, mas... Onde o frame rate não drop do nada, né? Pra cá. Não sei porquê, mas quando eu agachada, o frame rate morre por algum motivo estranho. Não sei porquê, mas morre. O frame rate morre do nada, velho. Vem aqui... Não tem nenhum outro jogador, deve ser mais de boas. Bora lá, então dá 10 agachada e... Bora. Vamos lá, mano. E vem umas paralinhas boas. O frame rate não dropou do nada, velho. Não deu nada nisso aqui, cara. Nada. Quer dizer... Não sabe o que isso já acontecia, mudou sozinho o bagulho, velho. Muito interessante. Ó, o pinho da Naderi, que eu queria. Bate... Não, né? Cash, não. Opa, meio que coisa de cash também. Nice. Um shift. Ó, e um emote da Naderi. Nice. Eu quero os emotes. O pinho da Naderi, que eu já peguei no free, né? E lascamos também, né? Eu não sei o que mais, eu quero que não. Mas enfim. Vamos dar aqui as cores, pegar uns tickets aqui, né? Tá, eu garante um ticket yellow e um N-color. Nice. Vai um monte da Naderi. A própria roupinha da Naderi, cadê? Ok. Essa aqui. Vai dar outra cor, né? Eu já peguei as duas cores, no caso, né? Vamos ativar tudo. Tá. Bora lá, mais 10. Vamos lá, hein? Jogo. Bora, bora aí, mano. Pra trabalhar os SG aqui, cara. E... Opa! Mudou 4 dessa vez, cara. Insano. Camo. Win. A parte de baixo, né? E... Camo, Camo. Ok. A roupa da Naderi, né? Aquela, assim, a cor de... Ou a cor original, né? Acho que eu peguei. Não era a cor original no free, não. Enfim. Aí o bônus. 20% no alt de mente. Beleza. Aí vai ser útil agora com os affix novos. Arma nova, né? Pra usar já. Então, bora lá. Mais 10. E... Dá um idly agora, né? Ok. Quero ver como é esse idly aí. Não olhei. Não tinha ideia. Nossa, lá no meio até colorido. E agora, hein? E agora, clã? Merdeu. Acho que foi o 3. Vai mudar, vai mudar? Não mudou. Triste. Brinco de novo. Música do jogo. Nice. Usar com o meu mag já, né? Ok. Tá. O bônus é o motion. E agora, as últimas 10. Bora. Tem coisas legais. Espera aí. Vou pegar uma cama, né? Bora lá. Agora, pego o ticket e posso escolher o que eu quiser aqui. Opa. Deu bom. Acho que deu bom umas 4 vezes, né? Deu 3 vermelhinhos, né? Vai mudar? Não mudou. Não mudou. Não mudou. E aí? Agora, hein? Luvas. Brinco de novo. Pegou uns 15 brincos já, mano. Poxa. E dá outra coisa, cara. Tá. Beleza. Então, peguei tudo. Peguei coisa que eu queria, que era a roupa da Maderi. Peguei motion. Não, já peguei o bagulho. Não quero gastar mais não, cara. Chega a cena. Chega a cena. Então, peguei tudo que eu queria, mas faltou umas partes de cast só, né? Mas eu acho que com as free eu consigo pegar de boa aqui o resto dos cast. Não preciso gastar SG pra pegar o resto não. Peguei a roupa que eu queria pegar. Eu acho que duas roupas, né? Peguei uma na free, depois na gachada. Falta os emotes só, né? O que eu peguei foi esse, né? Ah, foi esse aqui. Mas tem esse aqui. E os dois aqui, né? Eu quero pegar um, né? No caso aqui. Pose de mão, né? Ok. Bons abertas. Cabelo aos mesmos de que estavam, né? Não mudou nenhum, não. Ah, então eu peguei o que eu queria mesmo. Faltou só as outras camas, né? Peguei a roupa. Faltou só as camas, né? Enfim. Eu acho que com os free eu consigo pegar a cama, sim. É, eu queria a double saber aqui, né? E... Eu acho que eu mais queria a double saber, no caso, né? Mas beleza. Eu vou deixar o resto pros free, né? Todo dia dá pra dar uma gachada free. Então, vamos esperar que eu dê sorte ali. Mas... É isso aí. Quase. Parem. Tá agachada aqui, né? Se gostaram do vídeo, deixem o like. Comenta, compartilha, inscreve no canal e tudo mais. Eu acho que eu me dei bem. Sinceramente, eu peguei o que eu queria, né? Eu acho que foi bem. Bom, beleza. Encerrando aqui. É isso. Até a próxima, guys. E aí E aí Obrigado.